Eu sou Rosilene de Mello Oliveira, trabalho como bibliotecária na Biblioteca Municipal de Campo Grande. Eu pedalo desde criança, a bicicleta entra na minha vida pelo meu vô. Eu pedalo até 96 anos, então é um exemplo meu de vida que eu tenho, a questão do esporte, o quanto do esporte e o ciclismo é importante. Eu sou o Roberto Carvalho, eu vim da moto, eu tinha uma empresa de moto entrega e aí eu comecei a pedalar e fui pegando. A bicicleta na vida da gente é uma coisa desde sempre, né? Fiquei afastado da bike uns anos, aí sempre pedalando. E quando eu entrei no montão bike, eu fui indo, fui indo e parei com a minha empresa. Depois de 23 anos, encerrei as atividades e comecei a ir para o ramo das bicicletas e foi pôr nessa jornada. Vem esse projeto, eu fui para Natal, passei as férias em 2007 para 2018, na casa da minha amiga Polly. E lá ela me levou no Marco Zero. E quando eu vi aquela placa lá que a BR-101 ligava Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, os olhos brilharam, né? E o coração bateu forte, falei para ela, eu vou pedalar essa BR. 4.765 quilômetros. Eu cheguei em Campo Grande, conversei com os amigos, né? Eu falei, olha, eu quero pedalar a BR-101, tá? Eu expliquei como que era. Aí eles falaram, bem, você é doida mesmo e vai fazer isso aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos juntar o seu caminho pessoal com uma ação social, vamos escolher, vamos fazer uma ação social. Eu falei, beijo, a BR-101 é muito longe, vamos fazer três instituições. Aê, Mato Grosso do Sul, direto do Rio Grande do Norte, Marco Zero. Desde a vida da BR-101, vamos lá. Música Eu cresci com isso, eu fui beneficiária de ações sociais. A gente recebia muitas ações sociais, então eu falei, quando eu me formar, eu fiz biblioteconomia, eu falei, eu quero fazer o meu trabalho, ou o que eu tiver que fazer, eu quero também fazer ação social. E esse poder fazer, usar o esporte, que é meu amor, minha paixão, e contribuir com essas crianças, com essa ação, tudo. E é claro que fazer do lado de quem eu gosto é melhor ainda, né? Música 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 Música